6 horas e 41 minutos e tem mais informação, uma farmácia foi assaltada na zona norte da capital. A TV Atalaia mostrou esse caso na segunda-feira. A polícia agiu rapidamente e o assaltante já foi preso. Em menos de 24 horas, uma ação rápida do 8º Batalhão que tem à frente do Tenente Coronel Giovanni conseguiu prender este homem que aparece na imagem. Ele é suspeito de invadir uma farmácia no bairro de Santo Antônio e realizar um assalto. Ele estava de posse desta arma que também que aparece, uma faca peixeira. Por volta das 9h30, 9h40 da manhã, estávamos nos deslocando para uma ocorrência de ameaça lá no bairro Siqueira Campos. Quando ao chegar neste exato ponto, o soldado W. Santos visualizou uma movimentação estranha na farmácia. Ele falou, sargento, estou vendo uma movimentação estranha. Ele falou, vamos fazer a volta e saber o que está acontecendo. Aí foi quando nos foi passado aqui pelos funcionários da farmácia, que o elemento que já havia assaltado a farmácia por seis, sete vezes, retornou. Só que foi frustrado porque tem um rapaz que faz aqui a ronda e perguntou o que ele queria. Ele disse que queria dinheiro para o café, desconvençou e saiu. Foi quando chegamos aqui no local, os funcionários informaram que ele tinha saído na direção da rua de Japaratuba. Fomos atrás e conseguimos abordar e fazer a prisão. O mesmo foi encontrado com a faca, que seria usado no assalto ao estabelecimento da farmácia. O mesmo foi encontrado com a faca, que seria usado no assalto ao estabelecimento da farmácia.